Beleza pessoal, seguinte, antes de inserar, eu resolvi fazer alguns testes aqui, mais offline mesmo, para ver se tinha alguma coisa para melhorar e aí é nos testes que a gente vê que sempre fica alguma coisa, quem é programador sabe disso e aí deixa eu mostrar para vocês o que eu identifiquei aqui, identifiquei então que faltava mais uma análise aqui ou seja, quando eu tinha um nome, veja que eu tinha uma situação aqui de quando o celular era registrado só que ele não tinha ser cadastrado, ou seja, ele estava no evento, foi no evento sim, só que não tinha ser cadastrado e a outra situação que faltou era que ele estava no evento e tinha ser cadastrado, mas os dados ainda não estavam no servidor então você foi registrado no evento, aguardo, pois estamos tentando enviar sua participação para o servidor então foi essa análise aqui a mais que faltou, então voltando para cá, isso aqui por incrível que pareça deu um certo trabalho aí, agora para você ter uma ideia já é quase 6 da tarde, deu umas horinhas aqui para testar tudo aí o que eu fiz aqui pessoal, até eu fiz offline, sem problema nenhum, eu botei aqui uma verificação de status para que que é essa verificação de status aqui? é para a gente verificar onde, esse cara aqui eu mandei ler o listbox, mandei mostrar o dado do servidor, o valor dele se foi no evento e se o iBeacon estava já enviado para o servidor a informação dele então se você acessar aqui, agora, ele, vamos acessar aqui agora, olha só então nós temos a seguinte situação, veja que eu estou conectado, estou conectado, beleza, então vamos acessar então vamos lá, deixa eu excluir esse cara aqui e vamos executar esse cara aqui novamente, olha só então analisando aqui, deixa eu cancelar, tá? se você cancelar, então vai aparecer aqui, você ainda não se registrou, por favor cadastre seu nome e seu e-mail para que ao ir no evento sua participação fique registrada ou seja, essa situação aqui se enquadra exatamente nessa aqui, ou seja, não tem nada, tudo N, tudo vazio então, você ainda não se registrou, por favor cadastre, aliás, deixa eu ver, não sei se é exatamente esse o texto porque às vezes eu mudo o textinho aqui dentro mas enfim, ele, aqui, você ainda não se registrou, por favor cadastre seu e-mail exatamente, então, ou seja, aqui eu analisei o combo box vazio, certo? o fdquery consulta vazio e se foi evento, não, aqui eu troquei pela variável, tá certo? e aqui então também a id com vazio, ou seja, se está tudo isso aqui e foi no evento, está N, então significa que significa que deu tudo certo por que que eu tive que botar o foi no evento, está N, pessoal? por que isso? por que? vamos supor que vamos supor que você não se cadastrou, não fez nada e o cara entrou na região do iBeacon veja que aqui no iBeacon o que que tem aqui? aqui no iBeacon, onde é que está o iBeacon? veja que eu estou fazendo esse cara aqui, está vendo aqui? eu estou rodando esse cara aqui porém, isso aqui esse cara aqui, ele é uma atualização atualização só ocorre só ocorre se eu tiver algum registro lá dentro se não tiver então ele não vai ter um S lá dentro é por isso que eu troquei pela variável foi evento, tá ok? que na verdade aqui vai dar elas por elas, tá ok? beleza, então a primeira situação aqui morreu aqui, tá? que é exatamente essa aqui a segunda situação então é quando o seu cadastro está registrado no celular aguarda, pois estamos tentando enviar seus dados para o web certo? então por exemplo eu até eu até mudei aqui para o local aqui certo? se for olhar aqui agora o servidor aqui aqui o meu SQL Connection eu mudei para o local para não ficar consumindo tudo a minha web lá, né? ou na Amazon você já viu que funciona? então eu mudei para localmente aqui para ser mais rápido, mais prático aí, tá ok? depois quando for realmente publicar ele na internet aí eu boto aqui o IP então lá da Amazon, tá ok? então é o seguinte agora vamos testar a seguinte situação a segunda situação é quando eu cadastrei o nome mas o resto é tudo negativo, certo? então a seguinte situação é quando o nome for diferente de vazio ou seja, tem um nome e o resto é tudo a N é tudo N quando eu cadastro alguma coisa o nome e o e-mail ele automaticamente insere o N então ele vai ter um N em todos esses outros aqui um N ou um S enfim, mas vai ter algum valor, tá ok? então vamos desativar aqui o servidor dessa forma ele não vai conseguir não vai conseguir inserir os dados então vamos apagar aqui certo? vamos acessar aqui novamente para simular então desde o começo, tá ok? então veja só eu vou entrar aqui agora a gente vai fazer claro, se eu cancelar aqui não tenho nada, né? agora vamos inserir um usuário aqui vou botar aqui um A aqui e um A aqui deixa eu até vir aqui no meu banco de dados local, né? veja que eu não tenho nada aqui então está tudo certo e vamos dar um OK aqui então veja bem aqui seu cadastro está registrado no celular aguarde, pois estamos tentando tentando enviar seus dados para a web certifique-se de estar conectado à internet então ele não consegue fazer isso por quê? porque o meu servidor aqui ele não está rodando, né? o servidor aqui ele não está rodando vamos rodar esse servidor aqui agora e vamos abrir aqui vamos ver seu cadastro opa! seu cadastro foi enviado para a web ao ir no evento não esqueça de abrir esse aplicativo para que sua presença fique registrada certo? então vejo que está tudo funcionando aqui perfeitamente agora ele enviou sim para a web vejo que ele não travou pelo fato de não ter encontrado o servidor ou seja, pessoal realmente está está uma beleza está tudo muito redondo, né? se você clicar nesse status aqui aparece ali A porque o nome é A S é porque está tudo registrado e NN o que é o NN mesmo? que eu já não lembro Ah! é a questão do iBeacon se ele foi no evento está no servidor então agora vou lá vou buscar esse iBeacon certo? espere aí que vou lá buscar espera aí só um pouquinho estou chegando no pedaço vejo que eu nem dei pausa para vocês entenderem realmente como se eu estivesse chegando no evento então cheguei aqui aqui no evento ele deverá ativar aqui a princípio, né? vamos ver aqui olha só você está na Palácio do Neri obrigado pela presença no evento aguarde pois estamos tentando enviar sua participação para o servidor certifique-se de estar conectado opa e obrigado por ter participado do evento seus dados de participação foram registrados no servidor ou seja, pessoal tudo agora realmente atendeu a tudo que a gente queria fazer certo? se formos olhar aqui agora verificação do status aqui tudo é CSS ok? é importante essa questão aqui apenas para a gente poder entender passo a passo tudo o que está fazendo assim a gente conseguiu testar veja obrigado por ter participado do evento seus dados foram registrados aí com sucesso e aí e assim pessoal a gente consegue entender todo o processo por isso a importância aqui dessa tabelinha tá certo? então uma outra situação uma outra situação aqui por exemplo agora estou com o iBeacon né? estou aqui com o iBeacon então agora olha só o que vai acontecer vamos apagar esse cara aqui certo? vamos apagar esse cara aqui olha só apagamos vamos apagar essa situação aqui ó não tenho mais nada aqui e agora o que eu vou fazer? eu vou apagar aqui também eu vou sair daqui e agora vou entrar só que veja que agora eu vou ter um iBeacon aqui eu vou cancelar mas eu vou ter um iBeacon olha só vamos cancelar e olha só você ainda não se registrou opa olha o que já mudou aqui ó seu celular foi registrado no evento mas precisamos saber quem você é para concluirmos sua participação cadastre seu nome e e-mail ou seja pessoal se clicarmos aqui no verificação do e-mail nós temos aqui veja que está tudo vazio por quê? porque os dados não foram para o servidor o iBeacon não foi registrado no servidor se a gente vier aqui ó porque ele não vai registrar um nome que não existe mas 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 o celular foi registrado no evento ou seja ele gravou ele 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 está no evento tá certo? essa que é a grande questão agora a partir do momento que que você realmente vier e colocar aqui os dados então ele se enquadrou nessa situação aqui ó foi registrado no evento mas precisamos saber quem você é né porque o que ele analisou aqui ele analisou aqui deixa eu ver aqui se o celular foi registrado no evento mas precisamos saber quem você é o que ele fez aqui ó não tem dado o servidor tá diferente desse o foi no evento a variável foi é igual a essa por quê? porque o iBeacon mudou quando estava de conteúdo dessa variável pra essa por isso que ele funcionou aqui perfeitamente e agora a partir do momento que que eu cadastrar alguma coisa tá aqui então vou botar aqui um G aqui um H enfim tá vou botar aqui um OK olha só tá registrado vamos aguardar você foi registrado no evento aguarde depois estamos tentando enviar sua participação para o servidor certifique-se de estar conectado a internet opa obrigado por ter participado do evento seus dados de participação então com isso pessoal nós atingimos todas essas situações aqui ó e isso aqui é o centro da coisa que vocês tem que entender tá certo? entendendo isso aqui e claro implementando a gente conseguiu resolver então todas essas situações aqui todos os status claro pessoal em uma situação real talvez você nem precisaria fazer tudo isso aqui nem precisaria fazer isso aqui a gente fez apenas para que vocês realmente pudessem entender que a aplicação como um todo o status a gente poderia deixar isso aqui ignorar isso aqui e simplesmente deixar que por trás o cara tentasse fazer e dizer lá ó ao ir no evento ative o celular mas não é legal você ter essa informação aqui claro que o legal é que aqui embaixo clique aqui para ver como funciona já tem toda a explicação aqui né pessoal aqui tá explicando tudo como funciona mas agora a gente tem o status aqui real tá certo pessoal que bacana hein e com isso então tá funcionando aqui perfeito se nós sairmos daqui tá e entrarmos aqui novamente vamos entrar aqui tá olha só obrigado por ter participado do evento seus dados e sua participação forçada com o servidor agora a gente de fato inserou isso aqui isso aqui já poderia até fazer o deploy simplesmente apagar esse botão de excluir esse botão de status e ele está pronto para a gente realmente estar utilizando aí de verdade esse verificação de status eu não preciso mais tá é que foi só para a gente poder mostrar para vocês aí o seu funcionamento né pessoal aqui nesse evento eu vou tirar aqui esse botão clique aqui e esse botão excluir também eu vou tirar daqui porque a gente também não precisa mais tá essa parte aqui isso aqui eu vou tirar porque eu não preciso mais aliás eu vou deixar isso aqui né vou deixar isso aqui vai que eu precise depois se eu inserir um botão ele automaticamente pega ele aqui então esse cara aqui eu vou ou poderia deixar invisível né poderia deixar invisível acho que até é uma boa eu vou deixar esse botão aqui invisível né invisível falso pronto então em tempo de execução né enfim tá aqui show de bola tá certo pessoal é isso um grande abraço até mais e tchau